Eu sou Davi Bichara, médico e biomédico do Laboratório Amaral Costa. As doenças sexualmente transmissíveis, as DST, hoje já definidas pelo Ministério da Saúde, que nós devemos chamar de IST, infecções sexualmente transmitidas. É uma série de doenças causadas por bactérias, por vírus, e que são transmitidas, na maioria das vezes, pelo contato sexual. Porém, existem outras formas de transmissão, a mãe passar para o filho, através de pérforos cortantes, e outras situações, como transfusão sanguínea, que pode levar o indivíduo a desenvolver uma dessas doenças. Essas doenças apresentam os mais diversos sintomas. Na mulher, às vezes, pode ser um corrimento vaginal, no homem, uma secreção uretral, verrugas, órgãos genitais, mas algumas delas não têm nenhuma sintomatologia, e a pessoa só vai descobrir que tem uma dessas doenças através de exames laboratoriais. Em relação aos exames, a pessoa suspeita de uma infecção sexualmente transmissível deve procurar um médico, no caso dos homens, os urologistas, das mulheres, os ginecologistas, e, de acordo com a sintomatologia, será prescrito o exame necessário para cada caso. Pode acontecer uma série de eventos clínicos, evoluir para uma infertilidade, evoluir para uma esterilidade, coisas bem mais graves, como até a morte, no caso do HIV, por exemplo, quando não há o tratamento. Sempre lembrar, e a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada, porque ela estima que nós tenhamos mais de um milhão de casos por dia de IST em todo o mundo. Então, quando chega agora, numa época, por exemplo, de carnaval, vem a recomendação de que, em qualquer relação sexual, deve ser utilizado o preservativo masculino ou o preservativo feminino, para evitar uma IST. Espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, vocês podem utilizar as mídias sociais do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, que daremos uma resposta para a sua questão. Legenda Adriana Zanotto